É um novo capítulo na chamada Guerra do Lixo. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, decidiu devolver ao Canadá os desperdícios enviados por este país. São 69 contentores que deveriam ter resíduos plásticos para reciclagem, mas, e de acordo com o governo de Manila, traziam lixo de todo tipo. A contenta dura há seis anos, Otava tinha até 15 de maio para recuperar estes contentores. Os plásticos recicláveis podem ser exportados legalmente para vários países do sudeste asiático, mas às vezes o que chega é mais do que aquilo que ficou acordado. Os plásticos sujos e de fraca qualidade, por exemplo, libertam gases tóxicos durante o processo de incineração que causam doenças respiratórias e contaminam as águas. De 1988 a 2016, a China recebeu 168 milhões de toneladas de resíduos plásticos vindos dos dez maiores exportadores, incluindo os Estados Unidos, Japão e Reino Unido, mas no ano passado o Pequim proibiu esta prática, o que levou estes países a procurarem outras alternativas. A contenta entre Filipinas e Canadá levou os ambientalistas a pedirem a ratificação pelo país asiático da Convenção de Basileia, que proíba a importação de resíduos plásticos, ainda que haja quem defenda que o problema está nos países que produzem o lixo.